Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.